Oi pessoal, vamos para mais um vlog e hoje na cidade de São Paulo, capital vou mostrar tudo para vocês, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e vem comigo Estamos em São Paulo, bairro Liberdade, japonês Olha o nosso olhinho, puxado E para o nosso café da manhã, escolhemos esse lugar super legal tem uma diversidade enorme de comidinhas, de sobremesas olha que fofura esses macarons, eu amei Olha só gente, tem alguns doces japoneses, de chá verde, também tem terrine tem várias coisas legais, gente Gente, paradinha para comer, vou mostrar as coisas que a Vannick escolheu dessa vez Olha gente, que fofinho, esse aqui é um terrine de tiramisu, né? E esse daqui é um, o que que é esse? Toast de presunto farma Farma, farma feliz De presunto farma, que não tem queijo E esses daqui são tomates orgânicos, desculpa Tô sabendo, vai Saímos da lojinha de bus de gangas, tudo caro Uma bus de ganga é mais cara que a outra, não compramos nada Pobre é uma coisa triste Trouxe um lugar aqui, ela falou que é top, vamos ver Esse é um jardim japonês que tem lá no bairro da Liberdade Ele é bem pequeno, a entrada é free Mas dá para tirar fotos bem bonitas Ele tem um clima bem gostoso, de sossego, de tranquilidade Música Eu também costumo tirar bastante foto Se chama Ponte da Amizade Eu achei, assim, bem maltratado o lugar, né? Bem sujo Mas é um lugar bonito Só não tá muito cuidado Música E entramos em mais lojas de variedades Gente, tem muitas opções de decoração Desses gatinhos que dão tchau Que é alguma coisa bem oriental A gente encontrou até aquelas espadas de samurai Pra vocês verem o tanto de opções aí De decorações nesse tema japonês, chinês Paramos também em frente ao restaurante da Hello Kitty Pra poder tirar foto com a boneca Nós não almoçamos no restaurante Mas tem uma boneca logo na entrada Você pode tirar foto Paramos no mercadinho japonês Tinham várias coisas diferentes Várias coisas orientais Tanto salgado quanto doce Umas coisas que eu nunca nem vi na vida E a gente comprou algumas coisas pra experimentar Paulista, gente Vou mostrar pra vocês Algumas coisas Tentativa de fotos mal sucedida Dois mil anos depois E aqui na Avenida Paulista Para os amantes de McDonald's Tem a milésima unidade do McDonald's no Brasil E ele é super diferente Super instagramável Muito fofo Vale a pena a visita E vou me despedindo por aqui Espero que tenham gostado De passar essa tarde Em São Paulo, capital Comigo Já vai deixando like no vídeo Se inscreva no canal E até a próxima aventura Cause there will be a time 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 Cause there will be a time